Você sabia que uma caminhada diária utilizando um pedômetro pode ajudar a fazer o exercício ser mais eficiente? O pedômetro é um pequeno aparelho digital, portátil, simples, que conta os passos. A Organização Mundial de Saúde diz que bastam apenas 10 mil passos para sair do sedentarismo. E o estudo mostra que 70 a 100 mil passos num período de 12 semanas pode levar à redução do peso corporal em 2,5% a 8%. Portanto, o pedômetro é uma maneira muito simples, muito prática e que pode ajudar.